Oi, pessoal. Maria, hoje a gente vai jogar o mega de um mega desafio aqui no Minecraft. Sério. É basicamente a gente tem que achar quem é a pessoa verdadeira aqui no Minecraft. Será que você é falsa, Maria? Não, não sou falsa. Não, sai daqui. Eu não sou falsa. Sou muito verdadeira. Minha incertezé absoluta. Sim, sai daqui. Não tô gostando disso não, hein? Eu tenho uma flecha e não tenho medo de usar Ai, não, não Tô brincando, tô brincando É o seguinte, Maria Hoje você pode ver aqui que a gente tá meio que no matemática Round 6 Aqui, ó, tem a batatinha frita A boneca da batatinha frita 1, 2, 3 Ela é bem bonita Mas ela dá medo Ela dá medo mesmo Aqui a gente também tem o soldado Lá do round 6 Ele me dá mais medo ainda Deixa eu ver Ele tá falando assim que a pessoa falsa é você Não é falsa coisa nenhuma E é o seguinte, Maria Hoje a gente vai meio que brincar de Pix-Cond É, é basicamente o Pix-Cond Ó, eu vou me fantasiar De, vamos supor, round 6 Tá Soldado E vai tá você, tipo, procurando aí Tem que procurar Ai, te peguei Não, agora não, né Esse colinho fechado Ai, eu vou meio que Ficar aqui parada aqui E você tem que descobrir Quem é o verdadeiro Quem é o falso Ah, eu posso bater em qualquer um Então pra descobrir Quem é você Pode, mas é o seguinte Você só tem três tentativas Três? Três tentativas Mas você nem vai saber Você bateu em... Eu vou saber Você não tá vigiando Você acha que soube? Tá, tá Então, quem que vai começar primeiro? Tá, é Uni do Uni e ter você Eu? Pera, eu come... Eita, eu começo te pegando então Aham, exato Tá, eu vou ficar aqui sem... Não pode espionar, né? Não pode espionar Tá, pode ir e se esconder Pode ir Tá bom, tá bom Isso Eu não tô olhando Quer dizer... Olha pra lá Eu tô, eu tô Eu só tô Quero ver se você tá indo pro caminho certo Sabe? Vai, pode ir Não, eu sei onde é Eu sei onde é Eu vou contar até 10, tá? Tá, tá Tá, um... Dois... Três... Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Pode ir Pode Pode Eu vou ir, hein? Cadê? Tá bom Eu tô vendo uma cabeça se mexer Será que é ela? Ah, não É outra pessoa Aham... Sinto o cheiro de pessoa falsa aqui perto, hein? Não entendo o seu, não Ué? Ué? Por que que tá agachando? Por que? Por que eu nunca vi Moby agachar agora? Eu juro que não sou eu Eu juro que não sou eu Não é, tá... É aquilo que não sou eu Você tá andando de costa? Ninguém anda de costa, não É o Michael Jackson É uma... Eita Ai, minha arma Volta aqui, volta Ai, cadê? Cadê minha espada? Ai, ai Eu tenho que te matar? Tem, né? Ai, eu te perdi Perdeu, perdeu Eita, cadê você? Ai, ai, não é você Não é você Ah, não vale Aqui, não é você Cadê você? Ai, não, tá longe Eu tenho mais duas chances? É, mais duas chances, Maria Eu acho que você é essa daqui Nossa senhora Eu tenho certeza Então vai Não é não Não é não Ai, eu só tenho mais uma chance? Tem, só mais uma Ai, não, mas eu já te achei Ih, essa bonequinha aqui tá um pouco estranha, hein Tá estranha, tá estranha Ai, ai, ai Não, não é, não é, não é Você tá longe Você tá tocando flecha em mim Onde você tá? Não sei, Maria Ai, não é impossível Que eu deixei você passar por mim Não te Eu não faço a mínima ideia Eu acho que é Eu tô longe agora Ai, tá ficando um pouco mais perto Mais perto E esse daqui olhando aqui Rodando Ah, não, vai roda normal Mas perto Tá quase Não, acho que Tá chegando perto Você não tá por aqui Onde você tá? Tá perto Tá perto Tá perto, mas não tá perto Agora tá longe Tá longe? Não, mas você tá mentindo pra mim, né? Tô não Eu acho que você virou esse daqui Ai, é minha última tentativa Eu tô longe, hein Você tá longe? Tô longe Não, eu acho que você É esse daqui que eu tô na minha frente Tá, então você tenta a sorte É a sua última tentativa, Maria Não, não A última, hein A última? Eu vou Minha mãe Mandou Eu escolher Eu escolhi Esse daqui Eu vou escolher esse daqui Porque esse daqui tá se mexendo demais Sabia, sabia, sabia Sabia, sabia Minha última tentativa É, tô sabendo Eu sei medificar pessoas falsas Valeu, valeu Foi por pouco Que eu quase consegui Agora é minha vez, né? Vai, agora é sua vez, Maria Vai que vai Você nunca vai me pegar Tchau Tá bom, tô vendo Você para de olhar Olha pra frente Que eu não roubei, viu? Eu tô correndo de costas Só pra ver Se você tá roubando Tô Tá bom Você vai dar dica, Maria? Não sei Tá, vou contar até três Pode ir? Três Tô indo Nossa, que contagem boa, hein? Você pulou a escola? Pulei, Maria É porque é Que é agilidade, né? A gente não perde tempo Entendi Eu tô aqui que não passa Nenhum Um ventinho em mim Que eu nem me mexo Nenhum ventinho Não Tava pousando até uma Uma abelha aqui no nariz Eu nem vou me coçar Oi, Maria Oi, Maria Ih, tá longe, hein? Ih, não é você Não é você Não é você também E essa não é Deixa eu ver Oi Não é você Oi, Maria Eu tô olhando Analisando Como é que os falsos Se mexem, sabe? Pra mim Mexer igual É, né? Cadê você? Você tá pensando na vida, sabe? É tipo assim, Maria Ó Que eu sei que a vida Tá difícil, né? Você sabe É tipo assim Aí Vem uma amiga minha Vem se fantasiar agora E achar que Tá me enganando Que parado Tá vendo? Não é você não Que detor, Maria Ai, ai É o porco, né? Ai, vem cá Eu sou porco Não pode virar porco Ah, é verdade Essa cabeça tá meio inclinada Tá vendo o ângulo da cabeça, galera? Ih, você tá longe, hein? Tá muito frio Tá frio Nossa, a cabeça aqui tá diferente Nossa, tá muito frio Tá inclinada Essa cabeça tá me olhando pra cima Você tá vendo o que aqui, amiga? O teto Nossa, você tá longe Viu? Vem logo me achar Nossa Mas como que Vamos lá Vamos lá achar Maria Isso Vai lá achar Maria Vai lá achar Maria Vai lá Ela correu Ela era ela mesmo Corre, corre Olha lá ela De novo, galera Não, não, não Tô chegando Vou pegar Sai, sai, sai Cadê, cadê ela? Cadê ela? Cadê ela, galera Dê a volta Dê a volta Dê a volta Maria, você ainda é a bonequinha? Eu sou Aham Com certeza Você é a bonequinha, então Sou Tá, deixa eu ver Minha Maria Tá, eu vou começar Aqui É você Eita Você já perdeu sua chance Assim Acho que eu tava com fome Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Sai daqui Sai daqui Sai, sai Sai, sai Vou pegar Vou pegar Vou pegar Maria Maria Maria, é o seguinte Agora é o desempate Total Desse jogo Tá bom? Não Sim, sim, sim Tá, um a um Tá, eu fiz um E agora é o seguinte Se você não me achar Eu ganho Se você me achar Eu ganho Você ganha Ah tá, achei que você ia falar Ai, ai Não, os dois eu ganho Ai, os dois você ganha ou não? Vai logo se esconder Vai que eu vou ser boazinha com você Vou contar até aqui Maria Como que eu vou me esconder com uma flecha na minha cara? Foi tudo planejado, Aff Você descobriu o meu plano de ganhar Ah, meu Deus É só tirar, ó Isso, aí, ó Aí, pronto Não, não sai Saiu pra mim? Saiu Saiu? Saiu Não tô, não Juro Por minha mãe Por tudinho Pela comida O hambúrguer que eu vou comer Ai, se eu for pela comida Então eu acredito Tá bom, vou lá Tá, então vai Você vira a Maria aí, vai Vira a Maria aí Ai, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Ih, tá com medo de perder Sinto cheiro de medo de perder, viu? Com medo que eu já sei que eu vou ganhar Ó, um Um Três Sete Oito Dez Pode ir, né? Nossa, você não aprendeu a contar também não, né? Ah, ia com você, né? Um, três, sete Ah, é verdade Nossa, que moça bonita Uma moça aqui, ó Ai, eu sei Obrigada, Maria Você pode dar uma dica? Posso Eu sou um personagem do Round 6 Nossa, que dica boa, hein? Obrigada, obrigada Tá, eu vou dar uma dica Eu estou Numa vila Nossa Não, não, não Ah, Docs, você tá muito boa, viu? Assim, se não fossem essas suas dicas Eu acho que Olha, eu vou jogar uma flecha pra cima Você jogou uma flecha pra cima? Devei Ih, então quer dizer que eu tô longe de você Porque eu não vi nenhuma flecha Eu, na real, não tô nem te vendo Você não tá nem me vendo? Não Ih, você tá na vila Não tô nem te vendo Na vila certa? Ah, eu vi Ai, Maria Eu tava brincando Não sou eu não Não sou eu não Eu vou chamar minha mãe É que você se mexeu assim De uma maneira Muito mexida, sabe? Ah, tipo uma maneira muito mexida É, você Você não sabia Disfarçar muito bem Ai, socorre Agora O que você fez? Não, não, não Alô, ninguém me acha agora mais Eu acho que eu ganhei, viu? Não tô vendo aqui, não Tá todo mundo se batendo aqui Quem é que? Então, foi isso, né? Eu ganhei e você colocou todo mundo contra mim Ah, não Péssima perdedora Péssima perdedora, viu? Ah, então tá bom Maria, então eu vou fazer o seguinte Dessa vez você ganhou Só, mas só dessa vez Tá, sabe que vai ter mais Mais revancha Eu sei Pode, pode deixar Eu vou ganhar todas E socorre Vem me ajudar aqui Que tem um monte de bicho pra gente Eu tô indo te ajudar, Maria Pai Tchau Tchau